O programa Beleza em Foco aqui no Universo das Blogueiras Estamos aqui com o Alexandre, que é o responsável pelo BH Outlet, que é um dos patrocinadores Alexandre, fala pra gente sobre a alegria de estar nesse evento maravilhoso, que é o Universo das Blogueiras Nós estamos muito satisfeitos de participar desse evento Onde as redes sociais, as mídias sociais são muito importantes para o desenvolvimento de qualquer atividade hoje E o BH Outlet vem apresentando um crescimento real significativo Incorporando novas marcas, novas lojas Estamos também entrando na área de prestação de serviços Então sempre proporcionando ao nosso público, que é muito fiel, cada vez mais opções para estarem mais atendidos e satisfeitos Maravilha, e falando em Outlet, a gente sempre lembra de promoções, ofertas e de grandes marcas E Belo Horizonte hoje nós temos um público muito grande, que estão em busca de ofertas Então no BH Outlet eles vão encontrar essas ofertas maravilhosas para a vida deles Correto, a política nossa de preços é no mínimo 40% de desconto em qualquer item E podendo ir até 80%, vai depender de loja a loja, marca a marca Então é o consumidor procurar sempre a melhor opção que atenda a necessidade dele naquele momento Aí é pegar e ir lá dar um passeio, nós temos uma praça de alimentação muito agradável Estamos inclusive procurando aprimorar É tudo isso que a gente tem procurado proporcionar para o nosso cliente Maravilha, gente, lembrando que o BH Outlet ali na BR-040, sentido ali é o BH Shopping É muito fácil É, é muito fácil, você chega, passa em frente ao BH Shopping E no antigo trevo da Manesma, você contorna a direita E naquele retorno você já está no sentido, descendo em direção a Savas Você já está em frente ao BH Outlet, que fica no mesmo prédio do Leroy Merlin Gente, maravilha, então gente, ó Quem quiser comprar com qualidade e preço com descontos especiais, BH Outlet É o lugar certo E lembrando, qualquer dia desse nós vamos lá fazer uma matéria Para a gente conhecer mais o universo do Outlet, do BH Outlet e das promoções Vai ser um prazer, é só agendar que estamos lá de portas abertas Maravilha, gente, vocês vão conhecer, ó Qualidade e precinho que vai caber dentro do seu bolso O programa Beleza em Foco vai dar mais um giro Grande abraço Música 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 Música